1, 2, 3 e gravando Boa tarde, estamos aqui nesse dia ensolarado O dia estava chovendo ontem e hoje parou, tá entendendo? Se vamos, estamos dando um rolezinho no meio do mar Mais ou menos para conhecer a pista de trilha de cross ali Falar que tem um bicicleta ali que corre pra caralho, né? Tá indo lá conferir, vamos comigo, vamos comigo Quem é isso aqui? Comigo também, eu sou o Ivan do Prazer Beleza, e eu sou o signo da pista Bruno Mosca, beleza? Olha, filma, filma andadinho, filma andadinho Vamos galera Olha, se vai na frente eu vou atrás, beleza? Chega, chega, vem pra frente, vem pra frente Filma de frente agora Vai de costas, vai de costas Minha mãe vai gostar que o tênis é branco no meio da terra Ela vai amar Chega, chega, vamos ali Então galera, ali parece que era pista de bicicróis Como que faz? Olha lá, os caras dando um grau lá no canto Fumando maconha Acabando com a família dele Aqui vai ser o rio? Aqui parece que vai ser o pesquipague do cuixa Do cuixa? Alguma coisa desse rio Aquela máquina lá, como o tênis tem gente trabalhando ali, aquela ali é a bate-staca Bate-staca? Bate-staca Bateu 100 estacas em 9 segundos Vamos lá na direção do número Agora, vamos filmar um pouquinho aqui que o Kibau vai mostrar uma dancinha Tá bom Direção do número É a dancinha, né? Não, vai de novo Um, dois, três Maiúma, maiúma Maiúma, maiúma Maiúma, maiúma Esquilo, esquilo Obrigado, galera Obrigado, galera Obrigado, galera Só que eu vou guardar aqui Agora o que basta? Não, eu vou pular o mato Vou pular o mato Vou lá de cima e pular para baixo Eu também não vou pular, porque eu não consigo Pular bem Vamos, galera Vamos que ele vai segurar todos os tempos Não, peraí Peraí, peraí Essa tendência é branca, Tom Peraí, peraí Mortalzinho, mortalzinho Filma aí, galera Filma aí, galera Fique lembrando o tronco da árvore Ó Filma, galera Filma Filma Jogando para o alto, pegando Ô, louco Vai, vai Mataram o Zé da Baia Vou fazer uma mágica para a galera Vê uma mágica Sai aqui Fazer uma mágica para a galera Vê Vamos fazer Ó, mágica, galera Ó Não pega eu, só pega o pau Vem aqui, vem mais para cá Não, não Fala aí, que não está pegando Não está pegando eu Está pegando sua mãe, não está pegando eu Tem que pegar o Guibas e o pau ali só É para pegar só você Não, é para pegar minha mãe Vai Vai, faz aí, faz aí Vai Vai, tira a mão Um, dois, três Espino Nossa Que que é isso? Agora eu acho que está cansado Meu Deus do céu Nossa, que mágica maneira Eu vou dar esse pau ainda É porque é um vídeo Se fosse só um vídeo É mesmo, tem que fazer Eu vou parar aqui E era que não E é pela mesma